E aí rapaziada, como é que vocês estão? Sorteado no meu site hoje foi o Manilco Manilco, você ganha uma caixa surpresa Então se você quiser participar, rapaziada, de graça, é muito fácil Dá o link na descrição, só clicar lá Vai em sorteio e clica pra participar do sorteio E mano, pelo amor de Deus, rapaziada Vá lá na NimoTV, onde eu faço live E aí, tem na descrição também O cuponzinho de convite Você pega abaixo do aplicativo, quem já baixou É só pegar esse cuponzinho aí, esse código de convite aí Aí você põe lá que eu te convidei Aí o pessoal lá, os grandão na NimoTV Viver, que eu convidei os reis das moca fedoreta Tamo junto E bora pra gameplay E lá vamos nós Bora galera, o Rodrigo que tá trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez Tamo aqui de Alistar Do Rio Alistar del Rio Tá certinho os itens aqui Escudo relicário Pote E bora que bora Chaco na jungle Bora de invade Bora de invade Bora de invade Bora de invade Vem, vem, vem Nosso time é muito bom Tem muito controle de grupo Vamo, 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 vamo Respeita o Alistar do Rio Os caras já meteram louco na escola de campeão Quer dizer, meteram louco não né Porque na hora que faltou 3 segundos eu peguei Já mudei o Exaustion e Ignite Ah, tinha um cara que já mandou mensagem Ponto e interrogação Não tem problema Tava morto Gastou à toa Pode ir lane Gente Tô no Rio Tiozão Pode ir na lane Rapaziada Rapaziada Pra quem não sabe Campeões do Rio A gente só fica no Aranguejo E compre o escudo relicário Pra pegar uns 2 minions 3 minions Na lane Aí dá dinheiro pra mim E pro cara que tá na lane Fechou? Vamos Parabéns, hein, filho Vem Nada aqui, eu N.A.Farm Cadê o farm bot? Aí tão jogando bem Ixi, o cara vai fazer o meu Aranguejo O cara vai fazer o Aranguejo bot Tem que ir pro top O Chaco aqui, ó Tem no Aranguejo bot O Lúcio já farmou 9 Muito bom, muito bom Botamos os caras pra correr Cadê o nosso Django? Sou eu Tô no Rio E Django Ou O Chaco vai na O Chaco se pá Pode ir até no meu Blue, né, mano Deixa ele roubando Minha Django Que aí a gente faz o Rio E ganca Tá ligado? Aí, ó WP, mano Solado, velho TPzão, hein O cara vai dar TP Olha, demora pra fazer o bagulho, mano Tamo junto, Chaco Vai fora, maluco Gente, gente, gente Saca o Lúcio Vem, vem, vem Que o Chaco tá sem vida Vai fazer o Red Vem, 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 vem Vem, 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 gente Amor, galera Só seu, tudo seu Chacão Criminoso Chacão Criminoso Deixa eu comprar uma nota aqui, velho O cara tá nervosão, mano Tá nível 3 lá agora Deixa eu fazer o Mano, tô nível 1 ainda, velho Tem duas assistências Eu tinha que ter pegado aquela kill lá Que eu joguei Gainite, mano Se eu pegasse aquela kill Dá bom pra caramba Opa Saiu da... Êêêêê A Morganinha usou o escudinho Saiu ali da prisão do Veiga Tá jogando o fino do fino, hein É, fez o bagulho aqui Ah, esse impacto dá pra dar um dive aqui, hein, rapaziada Dá nada não se morrer É, nóis Bom Agora eu vou pra meu W Por quê? Porque é o combo, né Do Alistoro Rapaziada Eu vou fazer o Mergulhadora, tá Vou fazer a Mergulhadora Pra dar dive, tá bom Ah, é fora daqui, tio Vai, deixa eu saco de outro Você vai que ele vai vir Parar um gauge aqui, ó Essa carniça Desse chaco É, nóis Onde já se viu um chaco pegar a lanterna Antes de ficar invisível, mano Mostrando o posicionamento Esse cara é louco, doido Bora Eu só vou fazer isso aqui primeiro, rapaziada Que é o negócio seguinte Fazer os rios, né, mano O rio eu tenho que fazer, mano Senão eu vou ficar sem nível Tá ligado Ô, na moral Vou dar uma bicuda nesse aronguejo, mano Você fica meio tonto Se dá pra Matar mais fácil Olha a carniça, mano Meu Deus, não tem mana, mano Olha a dificuldade Mas daqui a pouco vai melhorar, mano Vamos jogar no rio No rio, nó vai jogar Nó vai carregar esse jogo aqui, mano Meu pai amado Olha isso aqui, velho Dá pra pegar as trutinhas? Dá Mas aí, mano Vai demorar mais ainda, velho Bora Ô, preciso Pegar a farm, rapaziada Por quê? Porque eu tô destruindo o relicário Senão eu não vou comprar item Trolou, mano Deixou estar tátil Boa, mano Aí Trotos Vocês chamam trotos? Dá TP? Não, tá de Ginnati Trolou o hard do hard, mano Bom, acho que dá pra ir Acho que ele vai Trash aqui Chegou mais uma rota Eu tô indo, mano Ah, mano Pelo amor de Deus Cara O cara já jogou prisão Antes de eu chegar, mano Tá muito carente Ó, ó, ó Tá nervoso Chuta não Chuta não Porque o negócio é o seguinte Opa, meu Q agora Ó, e aço no top Por que eu não tô campando esse aço, velho Na moral Vou chegar lá Pra quem não sabe A mergulhadora, mano Você countera a torre, tá ligado? Você, tipo Dá pra derivar de boa Aí, deu barato Nossa, esse pack dá até pra dar um dive aqui, mano Olha esse Shackle morrendo Desmerecendo o trampo, mano Esse pack ele guardou aqui, ó Eu vou de dive, mano É Yasuo, velho Não tem como O Yasuo Não dá, não dá Yasuo não dá Yasuo não dá Os cara, olha Os cara não câncer Ah, não gage o bot, hein Já vamos lá Gancar no mid Já vamos Ir pro bot Olha o medo desse cara jogando Sai, mano Eita, o Chaco aqui A Morvena tá assustando o Malumbo, tá ligado? A Morganinha tá assustando o Veiga, velho Vai dar uma banana aqui, tio Vai morrer pra torre ainda Ai, meu Deus do céu Essa prisão Toda hora esse cara tem prisão, mano Deixa eu comprar isso aqui Uma botinha E bora pra Mergulhador Vou comprar esse aqui, hein Primeiro, hein Bora para Longa Bot Olha o Yasuo Voltou pra dar kill Ei, Yasuo Não vai morrer Mete o pé, doidão Tô chegando o Renatinho Olha o Chaco aqui, ó Não vai entrar não Botou nível 5 O Chaco eu não sigo também, mano Bora que bora Tá complicado gankar a Morgana Mas ela tá forte Tá solando o cara Mas o melhor lugar da gente gankar é o Inhaso, tá ligado? O Inhaso é de boa, mano Caraca, que eu vou no Rio Beleza Beleza Meteu o pé Se paga vai ter wide por aqui Deixa eu dar a volta Opa Opa Usou a ult Pegou, usou o quê? Pegar a catava aqui, ó Vai pra lá, desgraçado Cadê o Renato? Vou botar de sacanagem de cima Vamos, vamos, vamos Só bora Olha o de lá Meu Deus do céu, mano Olha esses caras dão uns chains e nada a ver, tipo Olha o meu Meu demolidor que eu peguei Bora, deixa eu ajudar o Renatinho lá, mano Bom Mais 1000 vezes de gold e eu fecho a mergulhadora Bora que bora Bora, rapaziada Tá difícil, mas não é impossível, mano A Listerra é da hora O problema é que Veier, ele te prende, né, mano E, tipo Você meio que não consegue Guncar se ele te prender, tá vendo? Ó, Renatinho, ó, Renatinho Ó, Renatinho, ó, Renatinho Ó, Renatinho Tu tá de sacanagem, meu brother Eu não tenho money Graças ao meu Deus O Fido trancou, rapaziada É, Inhaço Oh, Inhaço Peguei de uma assistência ainda, mano Eu não vou voltar não Tô suave, tô tranquilo Muito bom Precisa fazer esse gold aqui, mano Muito bom Bora, vamos quebrar isso aqui Tem Demolidor, bora Muito bom Vamos quebrar D2 Não tem money, rapaziada Eu vou meter o pé Vou parar um gauge aqui, mano Eu tenho que fazer só um gauge Tá vendo que ele faz minha janga Só um gauge Bora Mas quanto que de gold? 250? É isso, produção É isso mesmo O cara acabou, minha mano Olha que zica, mano Tá bom, rapaziada Vai te ver Sai, sai, sai Suave Muito bom, mano O Renatinho fez Hidra 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 raivosa lá no top, mano Obrigado Muito obrigado Tá de brincadeira, né Vou fazer a mergulhadora Acontece que é o seguinte A gente demorou A gente já quebrou as torres, né Tipo, foi muito rápido 14 minutos a gente quebrou 4 torres já, mano A gente tá muito bem no jogo Bora Deixando 1 Na hora que eu chegar perto da torre Eu clico na torre, tá ligado? Olha o range que tem Muito bom Hum, fidozão Faleceu, fidozão Virou bife Nossa, cara Usou o quê? O R, velho Ninguém vai me ajudar? Ninguém vai me ajudar? Vou puxar isso aqui e vou lá no bot Bora lá Levar o matou e ir no bot de novo Tô acompanhando Deixa a clave no cocô monstro, né Vai no trash, fio Pô, mano O cara tá trollando, gente Obrigado, meu bom Ah, ele esfolou antes do meu E, mano Olha, o... Tudo bem Foi pra cima do Vegas Suave Mas o cara também tá de mobility, mano Ele corre pra caramba Será que o Lucy levou agora a torre do top, mano? Vou levar isso aqui, hein Vou dar pra fazer dragão Bala, dragão 2 e 1, 8 Participei de 10 kills de 27 Meu time tá acabando com o jogo Depois que eu gankei aí pro... Pros meninos Bora O problema é a mana, hein, velho Olha Se você usar as mana, acabou Não tem mais mana Fazer o longage do top pra pegar a mana Bora Chaco nível 8 Morreu 9 vezes a carnice Bora de dive Tenho item pra dive Fazer um da dive Esse cara não vai entender nada Quem tem esse? Esse cara nem deve saber quem tem esse, mano O Luciano tá forte em credo, hein, Cruz Ai, se você pega isso aí, eu ficar nervoso, hein, tio Pelo amor de Deus, mano E prendeu na prisão Ah, era a carnice Bora Dando bom demais 19 minutos, mano Só vamos no dive aqui Quero que se dane Leva logo o seu item, rapaz O que é isso aqui? Eu ia combar esse maluco Mas ia tomar dano da torre Não ia compensar, não Oh, mano A moral Oh, o que é isso aqui, dois? Oh, contei com você O que é isso aqui, mano Contei com você Você me deixa na mão, meu brother Tu tá de sacanagem, né, tiozão? Não, esse cara tá de sacanagem comigo, velho Deixou na mão grande, mano O lag, velho O cara tá falando que tá com lag Tá falando que tá com lag, velho Bora, vou de zona, rapaziada Por que zona? Porque eu vou dar dama Vou continuar dando dive, velho Vou continuar dando dive Bora Eita, morreu do meio Ó os meninos O cara deixou na mão, tiozão 19 minutos Sabe que esse cara vai dar seu render? Ô, rapaz Pra quem não sabe Quando você faz no heal Campeão no heal É suporte, tá? Tipo, você dá suporte Com a tapinha, level 9, eu tô, mano Ô, quebramos tudo, mano Já era, tio Meu enter que eu fiz nem fez efeito, tá ligado? Quem tem duas jungle? Tem duas jungle, pô Do top e do bot Do top e bot Da dava que é meio perigoso, hein, mano Deixa o Luciano vim Ó a torre aqui no bate Ó a torre aqui no bate Isso aqui, treinando Larga a mão, larga a mão, mano Vem dar GG aqui Ei Falece Eu ganhei a assistência ainda Vaca bronze 3 O cara tá falando ainda Vaca bronze 3 ainda, velho Eu vou demais, mano Falei pra vocês Respeita O campeão do rio, velho É só ficar gancando Gancar do jeito certo Se você gancar do jeito certo Vai dar bom, cara Fala pra vocês Fica gancando Fica gancando Por que que acontece? O cara não ela mais na inferior Antes do gold Um ferro Bronze, prata Ele só vai ficar farmando E aí quando você vai ficar gancando Você vai pegando o kill Porque os caras só querem saber de treta É treta toda hora Os caras não farmam Nem quem tá na lane Nem quem tá na lane e farm Vamos ver aqui Vou honrar Cara, apesar de tudo A Morgana jogou bem E vamos ver quem ganhou Salvezinho no meu site Gira nas cartinhas Se você quiser participar também Ganhar o salvezinho skinzinha É só ir no meu site Que é a festinha Bora que bora Então mandar o salve aqui O salve aqui pro DLL Gamer Sabe pro Skull Sabe pro Ilhan Lima Sabe pro Antônio Fabiano Gomes Sabe pro Alexandre Oliveira Molina Sabe pro Arthur Martini Sabe pro Alisson Fabio E pro Lucas Lacerda Tamo junto, rapaziada Porque ela ganhou Nossa Promoção pra Bronze 1 Subi pro Bronze Sem fazer MD3 Não acredito Rapaziada Subi pro Bronze Não era pra ter feito isso Na conta Mas não tem problema Tamo Bronze ainda Bora que bora Ver o nosso dano total Lógico que a gente não deu tanto A gente foi um dos melhores danos Do jogo Mas a gente tirou ainda a mais Sem farmar nada Só farmando o Aronguejo Pra vocês terem uma noção E vamos ver o nosso dano aí Melhor dano do jogo Falei pra vocês Mas o Thresh ainda deu menos dano Mano, quase que eu pego o dano do Chaco Morgana foi top dano Lucian e Renato Tá bom, rapaziada Então espero você Um vídeo desse gameplay aí Deixa o likezinho no vídeo Se inscreve no canal Se vocês querem ver Ó, eu já sei que tem Tanquente O pessoal tá pedindo Tanquente do Rio Porém não tem essência Aqui na conta Não tem essência, tá? Mas se quiser alguém Me dá de presente Deu Só me entra em contato Comigo no e-mail lá Contatorodinho ArrobaGmail.com Tamo junto É nóis, valeu? Ó, na descrição Tem o meu site Pra vocês ganharem skin Tem também Meus dois canais, né? Que é de Free Fire E o meu canal Dos melhores momentos da live E tem também O... O que que eu ia falar? Ah, minhas redes sociais Minhas redes sociais Tá sempre aí na descrição Me segue aí, tá bom? Tamo junto, rapaziada Valeu pela gameplay Todo mundo comentou aí também No vídeo Eu vejo todos os comentários Só bora Que é nóis Tamo junto, missionário Valeu Fui!